Música Boa dia meus amigos, eu me encontro aqui na Xinga, na Vila Pedrita Olha só as condições que se encontra nessa rua Mas dizem, sabem por ouvir dizer, que na administração municipal Essa rua está lá como asfaltada Eu estou com uma oradora, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda, LFTV Você autoriza a usar a sua imagem para falar a verdade? Sim Me diga, quantos anos você mora aqui? Há 31 anos Há 31 anos, aí você... Que dia foi? Foi ano passado que asfaltou tudo aqui? Nunca foi asfaltado Aí, peraí, 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 como é que é? Os moradores que botam um pouquinho de cimento ali, aqui, para o povo passar, né? Bota, pra quê? Passar descida aí Nunca viu, pode vir pra cá Ninguém nunca viu, aqui nunca viu asfalto? Não, até ali, no meio do caminho, meu pai mesmo que fez aquilo ali Você mora 31 anos aqui? 31 anos O que é que você tem a dizer para os políticos? Atenção, senhores políticos Olha a indignação dessa moradora da Vila Pedrita Que com certeza em época de eleição deve passar por aqui Caravana batendo na sua porta, né? É muito, né? É uma vergonha isso, né? O que a senhora quer dizer para eles? Que melhore, né? Que bota um asfalto Se dizem que está asfaltado já, que melhore, né? Estamos esperando até hoje Com a palavra, os vereadores que aqui vieram buscar voto E os candidatos da prefeito, né? Foram três ou quatro ou mais Que vieram e bateram na porta aqui Até que a pouco eles estão aqui com campanha para deputado Vai bater aqui para governador, senador, e aí? A primeira coisa a pedir é botar o Santinho ali na porta E aí, nesse Santinho, será que esse Santinho vai fazer um milagre de asfaltar isso aqui? Nunca, nunca fez e não vai fazer Quantos anos isso aqui está desse jeito? Eu vim morar há 31 anos Até hoje está aqui, assim 31 anos, meu amigo, como? Asfaltou até lá De lá para cá nada, essa rua nada Aquelas duas ruas nada Olha só, essas ruas transversais, completamente abandonadas Nós estamos aqui na Vila Pedrita Na Itiga, compadre E disseram que isso aqui já teve asfalto Aqui já teve asfalto? Não Você tem quantos anos? Um ano Você tem quantos anos de idade? Treze E você nunca viu asfalto aqui? Não Nunca viu asfalto Ele é morador daqui, então não precisa dizer nada Seja bem-vindo, viu? Você está na LFTV E aí, está tudo bem? Tudo Então manda um abraço aí para a mamãe Alô, mamãe Alô, mamãe Diga de novo, alô, mamãe Alô, mamãe Alô, mamãe É isso aí Por isso é que é a LFTV Não é LFTV A gente se vê Haja buraco no município de Lauro de Freitas Mostra lá, Anderson Não é LFTV Mais stairs, não é... Obrigado por assistir! Alô, mamãe